Estamos com o rapper Vei, que acaba de atuar aqui no Rock in Rio Lisboa. Vei, tu falas muito nas tuas músicas. Antes de mais, bem-vindo ao Rock in Rio Lisboa. Primeiras impressões sobre a cidade e sobre o país? Pô, aqui é sem palavras. É a minha terceira vez que eu tô vindo aqui. Então, tipo assim, gosto muito de estar aqui. Pra mim é incrível demais saber que eu tenho fãs em outro país e saber que eu consegui fazer um show grande desse. É uma parada que realmente eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça. Então, eu tô muito, muito feliz de estar aqui hoje. Tu falas muito das tuas músicas sobre as origens humildes. Quando tiveste batalhar para chegar aqui, imagino que pisar um palco como o do Rock in Rio Lisboa seja pra ti um momento muito especial e que desperta também em ti muitas emoções. Sim, realmente. Ainda hoje mesmo eu fiz uma postagem no Instagram que eu ainda não acreditava muito no que estava acontecendo. Agradecendo a Deus por ter essa oportunidade, porque eu já pedi muito pra ele a oportunidade de poder estar em cima de um palco, de poder cantar com uma rapaziada que eu gosto e hoje eu sou amigo. Então, é tudo graças a ele mesmo e nem acredito que mais um dia se passou e eu consegui somar mais um pouco do meu sonho. Realmente, é uma parada inacreditável assim pra mim. Olha, e foi um bom warm-up para o Rock in Rio Brasil, porque tu vais estar lá em setembro, não é? Para dois concertos, aliás, um em nome próprio e o outro com outro rapper brasileiro. Foi um bom warm-up. Imagino que no Brasil seja ainda mais especial para ti, eu tenha um impacto ainda maior. Provavelmente vais ter lá família, vais ter lá também outros amigos. Como é que vai ser esse concerto para ti? Pô, pra gente estar preparando uma parada muito interessante. Realmente, eu e meu mano Kai Black, que vai cantar lá, então a gente já é amigo de treino, amigo pessoal, assim. Então a gente vai preparar algo muito interessante. Vai ser uma nova experiência, até mesmo porque eu vou cantar com ele lá. Aqui foi uma parada mais solo, mais pessoal mesmo. E tô muito ansioso. Assim como eu tô pra cá, eu tô ansioso pro show de lá, porque a gente sempre quer expressar algo novo, né? Então a gente trouxe uma parada nova aqui, pra lá a gente já tem que começar a matutar coisas novas pra apresentar um show diferente e colocar nosso nome aí lá em cima. E já tá o nosso nome lá em cima, hein, mano? A rapaziada tá comentando legal sobre o show, mano. Tô muito feliz. Nem vi nada ainda direito, mas tô vendo que o nome já tá lá pra cima. Geral falando do show, mano. Tô muito mega feliz, mano. Olha, tenho que te falar sobre a tua música com a Bárbara Bandeira, que saiu há pouco tempo em Portugal. Fumaça, mas está a ter um impacto enorme. Todas as rádios estão a passar. Como é que nasceu essa parceria? Como é que entraste em contato com ela? Foi ela que entrou em contato contigo? Como é que nasceu essa colaboração? Certo. Eu conheci a Bárbara quando ela foi ir há pouco tempo pro Brasil. Comecei a escutar os sons dela também e ela já tava em contato comigo ali. E por acaso, ela acabou que a gente foi pra um jantar e de lá, depois disso, a gente encostou no estúdio. Ela me mostrou as faixas. Eu me apaixonei em todas as faixas do projeto que ela tinha lá. E uma delas era essa. Ela só tinha um refrão. Falou, pô, o que você acha dessa? Eu já amei, já fiz a faixa na hora. Que eu não costumo escrever. Eu faço sempre de freestyle. Coloquei a faixa, já comecei a me gravar ali. Ela já se amarrou. Eu pedi pra ver o que ela tava achando também, né? Do meu jeito de criar, que é um pouco diferente. E ela se amarrou. Quando eu vim pra cá de novo fazer um show, a gente acabou gravando o clipe. E aí soltou essa faixa, que é uma faixa muito importante pra mim. Eu gosto mesmo dessa faixa, mano. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu movimentar desse jeito. E eu espero que, a partir de hoje, essa faixa bomba e mais ainda depois desse show que a gente fez junto. Olha, ela faz anos hoje. Foste convidado pra festa. A gente contou parabéns legal lá pra ela. Faz 23 aninhos hoje, no dia 23, no Rock in Rio. Ainda bem. A mulher é como? Daquele jeito. Bem, muito obrigado. Tudo sucesso pra ti. Tudo bom. E voltemos a ver-nos em breve. É o que eu espero e que tenhas muito sucesso também aqui em Portugal. Pra cima. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela entrevista aí. Tamo junto. Vamos que vamos, Portugal. Vambora.